Eu não estou preocupada com o governo, eu estou preocupada com o país com essa reforma, porque nós temos aí uma contabilidade social trágica de 14 milhões de desempregados, nós temos milhares de brasileiras e brasileiros na informalidade, ou seja, sem qualquer direito social garantido, e essa informalidade decorrente da burocracia, das dificuldades que nós temos na regulação do mercado de trabalho, então eu não estou preocupada também com a eleição de 2018, eu estou preocupada com o futuro do Brasil e dos trabalhadores, dessa questão realmente social. Então, minha responsabilidade é essa, apesar da narrativa total, não é um projeto do governo Temer, é bom que se diga, não é um projeto do governo Temer, esse é um projeto do Brasil. Se você quer o Brasil mudar, atualizar, nós estamos trabalhando numa consolidação das leis do trabalho que é de 1943. Nós estamos hoje com uma revolução tecnológica que está atropelando todas as relações de capital e trabalho. Hoje, quando você vê que tem, num aplicativo, você tem um serviço que você não imaginava que fosse ter, e nós não estamos nos dando conta do que está acontecendo nessa revolução tecnológica. Então, drones hoje, daqui a pouco você vai andar num drone, sozinho, autopoliotado, com monitoramento, controle remoto, você vai se deslocar com drone, quer dizer, e nós estamos ainda olhando o passado, olhando o retrovisor, temos que olhar o futuro, olhar para frente. Então, eu penso que haverá consciência, sim, dos senadores que têm responsabilidade com o país de fazer uma votação da matéria que precisa ser feita. Acho que a reforma da Previdência, sim, tem bastante problemas. A reforma da Previdência é muito mais complexa do que a reforma trabalhista. A reforma da Previdência tem componentes preocupantes e o governo precisaria, sim, também de ter uma outra legitimidade para conduzir essa reforma. No caso da trabalhista, já há certos consensos em relação a ela e eu tenho, digamos, a nicho da impressão de que a sociedade a entende melhor do que a narrativa que se faz para destruir essa modernização.